Turma, mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas ao canal Edu Empreendedor Aqui vos fala Edu, diretamente do Sítio Paraíso Pessoal, e quero refazer, atualizar vocês de dois ou três vídeos que eu já fiz em relação a esse assunto que eu vou trazer para vocês mais uma vez É interessante para que vocês, no percurso de vocês aí na jornada empreendedora de sítio, do agro, geralmente nem todos os planos a gente traça, bota no papel e consegue ser eficaz, então a gente no meio do caminho acaba tendo que fazer mudanças mas essas mudanças vocês vão entender que a gente tenta fazer com que seja para melhor Eu vou virar a câmera para não ser muito chato, talvez minha cara aí, mais de mil vídeos no canal vocês já viram demais, então vocês querem ver o que de fato a gente quer falar Então espero que vocês possam entender, possam perguntar, para que a gente possa melhorar cada vez mais Então, desculpa aqui pela garganta, mudança de temperatura muito complicada Mas é isso aqui pessoal, algum tempo atrás eu fiz um vídeo adubando, enchendo os sacos botando na pastagem aqui, essa aqui é uma capineira de BRS Capinhaçu Vocês estão vendo, tem cana, tem BRS Capinhaçu Então o que que acontece? Tem muita vegetação que não era para nascer, depois da adubação Deixa eu ir acompanhar lá para mostrar para vocês Então para mim não era interessante cortar para fazer silagem Mas o capim, o BRS Capinhaçu está saindo como a gente quer Porém, a outra vegetação também desenvolveu E pensando nisso, eu não vou fazer, não vou passar roçadeira Não vou jogar, tirar o mato todo E como a questão dos pastos, os piquetes já estão muito deteriorados A parte baixa, ela está alagada A gente tem que tentar fazer esse contorno para não estragar, não roçar Aqui estava praticamente morto, como broilou legal, rebrotou bacana Mas tem muita vegetação indesejável E pensando nisso, como a gente já fez anteriormente, deu certo A gente pensou, não, vou passar aqui pelo menos 3 ou 4 dias Botar os animais para comer, para pisar Porque já tem muita adubada aqui Então, não vou passar roçadeira Vou deixar aqui os animais, já botei os animais hoje aqui Só que essas matrizes Tenham apenas dois carneiros capados Aqui estão todas fêmeas Algumas borregas que já foram apartadas E as outras já adultas Estão segunda, primeira, terceira cria Estão todas aqui As que estão em lactação estão lá dentro Já para a cobertura do reprodutor Está lá o reprodutor com as matrizes Que estão terminando o período de lactação Que tem que se apartar dos borregos Então, está aqui Então, elas vão comer durante 2, 3, estourando Acho que não chega nem 4 dias Vou deixar para botar no chão mesmo aqui Eu tenho certeza que a rebrota do capim vai ser muito melhor Já foi satisfatório Tem vídeos, posso deixar o link Se vocês quiserem, comentem Deixa o link do vídeo anterior Quando a gente fez a adubação, que não tinha nada Estava começando o inverno Isso aqui é outro tipo de capim Mombassa Daqui para frente tudo É o BRS Capinha Sul Do lado de lá é cana Então, hoje elas vão estar Farta aqui, um piquete de capim novo Muita proteína Que como à vontade Passe o dia todo Olha como está lá Então, isso aqui é para elas hoje Nossas matrizes Ficaram à vontade nesse pasto todo aqui Para que coma tanto O BRS Capinha Sul Não tem problema Mas o interessante seria Só a pastagem Talvez essas folhas grandes Eles não peguem todas Ou vai ser melhor para a gente Para que eles pastam por baixo aqui E faça com que A rebrota do BRS Capinha Sul Seja muito melhor Porque isso aqui já foi plantado Algumas vezes descuidamos E a forma da gente cuidar Diminuindo a questão da intensidade do mato A outra vegetação É botar os nossos animais aqui Não quero passar roçadeira Deixar com que eles comam à vontade Selecione o que eles querem comer Se achar for necessário Nós botarmos Passarmos a roçadeira Beleza Se não, vai nascer de novo E a gente vai botar As ovelhas novamente aqui Para pastar aqui Vai ter sombra Vai ter muita comida aqui Que comam desse jeito Por partes Para que futuramente a gente possa trazer Novos vídeos É Do BRS Capinha Sul Com uma rebrota muito melhor Temos outra capineira lá embaixo Ó Lá é o BRS Capinha Sul E deixa eu tentar ir mais lá embaixo Para que vocês Possam Deixei aberto lá Que elas podem ir para a água Voltarem Caso chove Muita adubação mesmo Orgânica Do próprio esterco Das ovelhas Olha aí A gente aduba Ó Essa vegetação Que é indesejável Para a gente Que não serve Para a silagem É Mas aqui ó Tem muito capinha Sul dentro Que a intenção É fazer com que as ovelhas Comam tudo Deixe no chão mesmo Não tem problema O capinha Sul não vai morrer Mas talvez Rebrote melhor Ó Do lado de lá Está impecável Está muito bom Mas isso aqui Para a gente Não é satisfatório Que elas Possam comer Tudo Caso vocês acharem Tem que depois Que elas comeram Tem que passar Uma flor Passar uma roçadeira Se for melhor Nós iremos passar Mas tem muita vegetação Boa aí Para dois Três dias Enquanto A gente trabalha A questão das verminoses Nos outros pastos Os outros pastos Se recuperem melhor Para que a gente Possamos continuar O nosso trabalho Aqui no Sítio Paraíso Pessoal Se estão gostando Dos nossos vídeos Comentem Perguntem Se faz com que o conteúdo Melhore Cada vez mais A gente consiga Entregar coisas melhores Para vocês Replique nosso conteúdo Que a gente fala Não só do água Mas a gente fala De empreendedorismo Futuramente No nosso canal Vai vir Outro modelo De negócio Que eu estou trabalhando Não posso falar Não posso dar spoiler Mas vocês vão entender Então a gente Tenta diversificar Da melhor forma possível Orgânica Trabalhando Consistentemente Cada dia Sem querer passar Por cima de ninguém Sem pisar em ninguém Buscando conhecimento Para tentar Melhorar o que vocês Já tem Então isso é muito importante Para que vocês Assistam nossos vídeos Compartilhem Curtem Comentem Isso faz com que O Youtube Entenda que Nosso canal É de relevância E ele entregue Para muitas mais pessoas Ah tu está pedindo isso Por causa do dinheiro Que o Youtube paga Não pessoal Quero aqui Passar o conhecimento Da gente Vocês estão observando Que a gente Cada dia que passa É do nosso trabalho É do nosso esforço Do nosso suor Que a gente tira o dinheiro Para manter isso aqui Para nos capitalizarmos Vendendo animal Tem animal Que eu deixo de vender Porque eu quero reproduzir ele Então nem sempre O dinheiro é o mais importante A gente gosta dos animais Gosta de criar Então é para isso Que a gente pede Que a gente possa Eu vejo tanta gente Que tem terra Pessoal Cheguei numa viagem agora Fui em uma fazenda De 211 hectares Que ninguém produz nada Quando tem Neguinho rouba E ainda As pessoas ficam se lamentando Porque comprou Neguinho roubou Mas tem inúmeros Os fatores que não Vem ao caso Nesse vídeo Eu estou falando para vocês O que eu quero É incentivar Estimular Só voltando Esse assunto A questão de roubo As pessoas criam Muito porco solto Porco caipira E eu já fui Outras vezes lá E disse para as pessoas Cara Por que vocês Não cercam um pedaço De madeira De tucum Que lá tem muito Criam os animais Sem porco Que sejam Em comunidade Em cooperativa E plantam ao redor As pessoas preferem Não plantar E ter um animal solto E quando levam Ainda se reclamam Porque é em campo aberto Então é o que eu tento Passar Uma área Que a gente tem Uma área Não é uma fazenda É um pequeno sítio Mas a gente tenta Diversificar Com culturas diferentes Piquetes Organizados Para que a gente possa Produzir cada vez mais E melhor E aumentar a quantidade Então é isso Que eu tento trazer Para vocês aqui No nosso canal Então eu espero Que vocês tenham entendido Tenham gostado Deixem sugestões Deixem comentários E até os próximos vídeos Pessoal Como está aqui Os animais satisfeitos E até os próximos vídeos Vamos lá.